E esse aqui? Esse aqui, esse aqui é o que tiro ele, a gente colhe de uma quinta em trânsito Esse aqui é com fumeu de lussuto, fumeu de lussuto e vende ele Ah, fumeu de lussuto é caro, né? É 70 reais o litro, agora também eu vendo e garanto que ele é puro, não é coelho churado não É até vendo Viu? Aí realmente, aqui o rapaz, quando eu posso tirar o tico, quando eu posso fazer o tico Eu digo, a sua compra foi garantido E esse aqui é quanto? Esse aqui é 45 litros Esse é da italiana, né? É Deu assim, da arueiras O meu já é bom, ainda mais feito da arueira O da arueira é do cajureira, dos dois ele é um É, uns dois, né? Que fica vermelhinho assim, né? Aí galera, aqui é o 232 Aqui é o polígono da maconha já, não? Rapaz, é aqui o pessoal falando aqui Essa história ficou aí pro lado de Cabobó, é Betão e Padre não tá aí, mas aqui É entrando pra ali, né? Assim, né? Mas aqui... Aqui não tem esse não, né? Não tem esse não, porque realmente é aqui esse pessoal Não tem nem condição de tirar uma cadeira pra grotar um cacete, vamos dizer, né? Essa é a maconha que tem por aí, é tudo irrigada, né? É, é por aí seu cartão nessa jumbeta aí Tchau, tchau, tchau